Música Oi, eu sou a aluna Vitória da Escola Francelina Pogaciana. Nossa orientadora é Adriana, boa orientadora da Índia, e tivemos a ajuda de Aldenice Seba. Nosso trabalho surgiu da preocupação e afeto. Atualmente, o Lado dos Peludos abriga cerca de 280 cães e 30 gatos. O abandono de animais é um problema no nosso país. Era um abrigo clandestino. Aí foi feita uma denúncia ao Ministério Público, e aí o prefeito da cidade tornou o abrigo municipalizado. Como todo processo de municipalização, precisa-se de adequação. Então se precisou pensar como é que ia se fazer, porque não se tinha esse formato no município. Aí tem que fazer processo de licitação, isso é demorado. Entendeu? E a gente já passou por dificuldades. Essa pessoa cria um cão e, de repente, ela não quer mais um cão. Ela decidiu que não queria mais um cão. Mas aí eu não acolho. Eu só acolho quem está na rua em situação de extremo abandono. Ou como foi um caso que foi essa aqui, dois que tem um lá na parte dos machos, aquelas vovozinhas ali e outro. Que foi uma questão de saúde da senhora, né? O médico disse que não podia, ela era uma idosa. E ela não podia mais continuar com esses cães. Aí eu acolhi e eles assinaram o termo de responsabilidade. Responsabilidade é família assumir um termo. Realizamos fotografias dos animais que estavam disponíveis para adoção até então. Para que a adoção responsável fosse feita com cada um deles. Fomos então ao abrigo e tiramos algumas fotos dos animais que estavam disponíveis para adoção. E colocamos as fotos desses animais no nosso aplicativo. Isso porque o número de animais é muito superior ao que comporta realmente no abrigo. Foi-se pensado em 40 cães, no máximo 100. Eu tenho mais que o dobro, né? Eu sou adulto, já acabei de falar no fórum, aí o fórum é que eu mostro como o meu ativo. Eu tenho 200 adultos, tenho 11 filhotes e jovens, que já está em fase, que já dava para comer ração. E tenho 6 filhotes que ainda são bebezinhos. E os cães, né? É, isso é só os cães. A gente tem 48 gatos, 16 filhotes. Fora os 48 adultos, a gente tem mais de 16 filhotes. Então tem um total de 56 gatos. Móxima pergunta. A gente pensa, manda um monte de animais para cá? Muito. Muito pedido de resgate. Dentro desse cenário, é fundamental propor ações que incentivam o cuidado de animais abandonados com a ajuda de ONGs de proteção animal. Música 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 Música